Hoje em dia precisa saber Que é só respeitar para conviver E gritar para o mundo entender Pode haver mudança sim Mas deve começar de mim Pra chegar no maior O mundo lindo nós queremos A paz alcançaremos E todos nós seremos um só Pode haver mudança sim Mas deve começar de mim Pra chegar no maior O mundo lindo nós queremos A paz alcançaremos E todos nós seremos um só